Obrigado, meu Deus. Né o 55 mil 살아가는 새 세상 Ílm'om'í 저녁 Ílm'om'í 저녁 Anjá-n'í 바람ájá-n-d-l Eu me lembro, eu queria que você já sabia Socorro do mundo, eu não me lembro Eu sou um grande amigo, eu quero ir a você Eu sou um grande amigo, eu quero ir a você Eu não quero ir a você Música 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 Música